As abelhas são animais que em sua proteção e em proteção do mel aplicam ferroadas nas pessoas. O período de reprodução delas é na primavera, por isso é no verão que estão à procura de novos lares e aparecem áreas urbanas. Recentemente o controle de zoonoses foi chamado para fazer a remoção segura de um alcoolmeia em uma casa em Lauro de Freitas. O comparativo de denúncias de janeiro de 2020 é duas vezes maior que o de janeiro de 2019. Então, a gente foi chamado do centro de controle de zoonoses, foi acionado, mas um chamado para retirada de uma colmeia, que tem acontecido com muita frequência na cidade. E como tem um perigo eminente, a gente não hesitou em vir logo para fazer essa remoção. O perigo nessa época do ano dobra e toda atenção é pouca. E quem tiver qualquer perigo nesse aspecto, ou qualquer abelha, tem que chamar o centro de controle de zoonoses para evitar qualquer tipo de óbito, como já teve em 2015, relatado uma vez. A picada da abelha é tratada como uma inflamação, pois o ferrão tem toxina, que pode causar choque anafilático, um choque letal ao ser humano. Para entrar em contato com o controle de zoonoses, é só ligar no número 3288-8912. Legenda Adriana Zanotto